Melancia provou Pinto Doce e está bem poã. Bailarina da Solilua foi aprovada na coloca. Cuidado com 69. Dengue Florentino Luís cangou um boa pula e deram boda escondidos na Tuga. Futebolista do Benfica nasceu em Benguela. Braulio Moraes está pausado, afinal não é verdade. Basquetebolista não corneou a Dama do Cubico. Fake news. Pedro Lima Coiou, ator luso angolano, tinha 49 anos e deixou 5 Monamis órfãos. Estudaram, fizeram provas sem cabular, Ministério da Saúde deixa de fora estudantes com nota positiva. Jovens dizem basta e fazem manifestação. Uns sentam no chão, escolas não têm sabão, professor está sem salário, governa raza e berra que não vai anular ano letivo. Yuri da Cunha está em dia e surge nas redes sociais com novo visual. Careca falada, boa para dar uns cocos. Rui Falcão sempre em são, governador de Benguela não pediu demissão. Governar o Cui Aném. Silvio Nascimento está fatigado com o futuro do país. Ator e apresentador diz que será presidente de Angola. Pelo partido de J-Lo ou do Adalberto. Andulo está de parabéns. A administração cria separador contra a Covid-19 que vai ajudar também a travar Kibuzo do Sovaco. Novo pincho da Neide Sofia e o Rei Arthur. Viram curto. Rádio Vitória. E está onde tu gostas.